Imagina uma casa onde as paredes dão choque, onde o corrimão dá choque, onde a maçaneta dá choque Imagina uma casa que quando você sai pra lavar o seu quintal no final de semana O seu cachorro sai pra brincar com você, toma um choque no ralo e ele fica paralisado Imagina também que você paga 300 reais excessivos daquilo que você consome na casa Porque você tem um problema elétrico Isso daí pode parecer um cenário fantasioso, coisa de filme Mas eu posso te dizer que foi a realidade de uma cliente que a gente atendeu nesses últimos dias Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que esse problema estava acontecendo, como a gente encontrou e como a gente resolveu Você também vai entender a importância de você ter os dispositivos corretos no seu quadro de distribuição Eu vou te mostrar como isso tudo aconteceu logo depois da vinheta Pois é, uma família inteira exposta aos riscos da eletricidade por causa de falta de manutenção nas instalações elétricas E você pode estar pensando que é um caso isolado Mas eu te garanto que esse problema é maior do que você imagina Aliás, não sou eu quem garante Quem vai garantir pra você é a nossa associação mais confiável pro assunto que é a Abracopel A Abracopel lança todos os anos um anuário da situação das instalações elétricas e dos acidentes elétricos nas casas no Brasil inteiro E dá uma olhada nesses dados que eles trazem pra gente Nos dados totais consolidados de acidentes de origem elétrica no ano passado, em 2019 São 909 choques que foram documentados Entre esses choques, 212 foram não fatais 697 foram fatais Veja, esses são os dados que foram documentados Mas eu tenho certeza que os choques que essa família que eu atendi estavam passando Não estão documentados aqui É impossível você ter os dados do Brasil inteiro De todo modo, eu vou deixar aqui embaixo pra você o estudo completo Pra você conferir, fazer download e poder apresentar pros seus clientes também Porque isso pode ser muito importante Então bora colocar a mão na massa Vou te mostrar primeiro como é que eu encontrei o circuito com fuga de corrente Basicamente a gente desliga todos os equipamentos da tomada Eu só deixei essa iluminação acima de mim acesa E dá uma olhada, nesse primeiro circuito Apesar de todos os equipamentos estarem desligados A gente tem esse consumo aqui de quase 7 amperes Agora, ouve só o relato do inquilino Sobre os problemas que eles estão enfrentando Eu tomo um choque esses dias aí, ele quase morreu Pô, a Marjorie tava falando, foi na lavanda lá em cima, não foi? Aqui no corredor aqui Sério? Travou? Travou, você quer morrer Caraca, que... meu, sério demais isso, cara Olha só como é que estavam as paredes, o corrimão Todas as partes da casa estavam energizadas Pra encontrar o problema, eu usei um método de medição de tensão Como eu fiz? Uma das pontas do meu multímetro, eu coloquei no neutro Que vinha diretamente do quadro de distribuição E a outra ponta, eu comecei a encostar nas massas Cabe dizer que nessa casa, os eletrodutos e também as caixinhas eram todas de aço E dá uma olhada, nessa caixa a gente tem 87 volts percorrendo Agora eu vou medir a tensão do corrimão E dá uma olhada nisso, mais de 50 volts no corrimão em relação ao neutro Você pode estar se perguntando por que eu tô medindo as tensões E tem um motivo, por isso eu trouxe esse desenho Esse desenho mostra uma casa com infraestrutura E eu meço as tensões por esse motivo Porque quanto mais próximo a gente tiver do ponto que tá tendo a fuga de corrente Maior vai ser a tensão encontrada Então veja, eu vou medindo as tensões e vendo qual delas tem o maior valor Pra que eu saiba se a fuga de corrente tá nesse trecho da instalação Ou então nesse outro trecho Por esse simples motivo E medindo a tensão que passa pela caixinha de ferro Nessa tomada a gente vê que a tensão é menor Isso nos mostra que a fuga de corrente tá muito mais próxima do interruptor O próximo passo foi conferir os ventiladores Conferir a infraestrutura superior que passa pela laje Com isso eu fui até os ventiladores e desmontei os ventiladores Onde a gente já resolveu o problema da fuga tirando dos ventiladores E eu fiz mais um desenho aqui pra poder te mostrar o problema Porque eu acabei não conseguindo filmar pra você Basicamente no teto a gente tem uma infraestrutura com uma caixa de ferro E em uma tubulação a gente tem chegando fase, neutro E também o retorno da iluminação que vai pro ventilador O retorno de giro do próprio ventilador E do ventilador nós temos os cabos saindo A fase parando na fase, o neutro parando também no neutro E o retorno da iluminação indo também até o retorno que tava vindo do interruptor lá embaixo Só que do ventilador também saiu um outro cabo Que era o cabo de aterramento, comum até aí Só que o pessoal que fez a instalação pegou esse cabo de aterramento E colocou esse cabo conectado na nossa estrutura metálica Veja, aí tava morando o problema Porque a gente tinha fase alimentando o nosso ventilador Só que a gente teve um problema no ventilador Um problema nas bobinas E isso energizou a carcaça do ventilador Que por sua vez energizou o aterramento E que por sua vez energizou o parafuso E pronto A gente tava com toda a infraestrutura metálica da casa energizada A casa virou uma gaiola eletrizada E tirando os ventiladores, a fuga já foi resolvida Veja, que nem as paredes, nem o corrimão estão mais energizados Apesar de ter resolvido a fuga É muito importante que a gente garanta Que essa fuga não volte a acontecer tão poucos acidentes Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer manutenção no quadro E instalar um DR aí nesse quadro Se por algum motivo você não sabe qual é a função do DR Vou deixar aqui em cima no vídeo um card Pra você clicar e entender qual é a função desse dispositivo de proteção Enquanto eu monto o quadro Use o campo dos comentários e deixe aquela sua opinião Diz pra mim inclusive se você já passou por isso na sua vida profissional Ou se isso nunca aconteceu contigo Use o campo dos comentários E não se esquece, aproveita também pra se inscrever no canal Beleza? Bom, foi assim que a gente resolveu o problema Eu espero que você tenha aprendido Se você tem alguma dúvida Use o campo dos comentários Que eu tô sempre atento Vem nos seus comentários pra poder responder aqui Lembrando que se você quer ver o seu comentário num vídeo Usa a hashtag FalaIrvin Que eu pego o teu comentário Boto num vídeo Pra gente poder discutir e criar um conteúdo Só em cima do seu comentário Tá bom? Se você é um profissional autônomo Eu te convido a clicar no link que você tá vendo aqui embaixo Do curso Orçamento Definitivo Que vai te ensinar o passo a passo que eu uso Pra criar orçamentos profissionais E pra você fechar orçamentos Mesmo com a dificuldade que a gente teve Com esse trabalho Nesse processo de negociação O link do curso tá aqui embaixo E vai ser muito importante pra você estudar Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo de crise Tá? Clica aqui embaixo Que você vai conhecer mais sobre o curso Se você já sabe montar orçamentos E quer utilizar uma plataforma Pra você ter tudo mais organizado De jeito inteligente Então eu te convido também a conhecer A fazerorçamento.com A nossa plataforma online Pra ajudar você que é profissional autônomo A ter bons resultados E criar orçamentos Que tenham um bom aspecto Tá? A plataforma tá aqui embaixo E o curso completo Tá aqui embaixo também Fechado? Amigos, um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!